Eu descobri o mundo teu Ele é manso Sem perceber Tive paz E só me dei conta Quando eu te vi Perguntei Como é que vai você? Tudo bem? Falta entender O que me faz pensar Que só ela pode ter Tanta paz pra lutar E ninguém mais tem Tanta paz Eu te vi E cheguei Pra falar Certinho Certinho Quando eu te vi Eu perguntei Como é que vai você? Como é que vai você? Como é que vai você? Tanta paz Estada Sonido Está